e aí pessoal hoje é o último dia nós vamos descer para o araguaia agora eu mesmo provavelmente vou voltar só amanhã vou dormir aqui mais um amigo japonês na broderagem, se os meninos aqui animarem vamos fazer outra broderagem aí galera o príncipe uniformizado ficou mais bonito viu cara que ergonhado vamos organizar uma descida galera em breve descidão para sair recolhendo o lixo do rio em breve no nosso canal é isso aí viu aí galera equipe caiaqueiro goiano é assim ó preservar cuidar da natureza acima de tudo aliás deus acima de tudo né aí a gente tá aí para cuidar do que deus deu para gente né chegando aí ó agora aqui é montar o catamarã e pôr na água aí galera estamos aqui na beira do araguaia agora a gente vai montar o catamarã aqui ó e descer o barranca abaixo aqui que lá embaixo não tem jeito de montar aí aí pessoal terminando de montar o catamarã aqui ó nós vamos descer ele aqui no embalo aqui arrastando então aí já vai entrar dentro da água que você tiver então vem de cá na frente no outro caiaque e aí e aí já passa por trás lá com as canelas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, aqui nem montamos catamar ainda não Tem que chegar lá pra montar Aí galera Caraguaião aí Eu vou ali na praia Acabamos de chegar aqui Vamos acampar aqui hoje Olha o catamarã aí Pra quem já tá acostumado a ver o catamarã aqui Fechei ele de alumínio Na frente e na lateral Do mês que vem eu vou descer Vou descer o Araguaia De Itacaiu, Aruanã Eu, a esposa e dois filhos Um de 3 anos de idade E um de 12 Nós vamos descer nele Aí entra as mudanças Que eu fiz no catamarã Olha aqui Coloquei porta latinha De todos os lados Tá vendo? Agora tem o fogão aqui E aqui vai a churrasqueira Aqui na frente Igual aqui tem a Porta tranqueira Eu tenho dois Eu trouxe só um Mas eu tenho dois Ele vai pelo lado de fora Tá vendo? Um de cá Outro de lá Pra deixar o espaço interno Livre Pra os passageiros Né? Esse porta-vara aqui Ele era aqui do lado Então quando a gente passava Aqui no Beirando alguma coisa Batia Quebrava as varas Então Essas varas aqui É no horário que não tiver em pesca Não tá utilizando Pra pesca Ele fica dentro Tá vendo? Não atrapalha Então assim A gente vai mudando Hoje Provavelmente Eu vou dormir Dentro do catamarã Vamos armar a barraca Aqui dentro Lavar aqui direitinho Porque é planozinho Não tem problema Aí nós vamos Trazer o catamarã Aqui mais pro meio Pra evitar a onça Pôr ele e dormir Dentro da água Sobre o balanço Tazonda Até amanhecer o dia Ah, tá vendo? Que lá em cima Eu pus um bicozinho É pra evitar Se chover Ele não empossar a água Mostrar aqui pra vocês Como eu fiz ele Ai, ai Lava ele aqui Eu não quero usar Eu só viro Aí eu quero Usar ele Pra ficar Pra não empossar a água Tá aí O suporte aqui Da iluminária Eu colei já Já tá pronto Hoje vocês vão ver Pra gente não ficar no escuro Eu comprei Do Aliexpress Um mosquiteiro Dois por dois Aqui dentro Que dá aqui dentro Mas eu só vou usar ele No dia que for A minha neném Que é três anos de idade Hoje eu acho Não precisa não E comprei Uma tenda Pra fechar ele todo Em vez de usar a barraca Ele vai ter uma portinha De entrar aqui E outra aqui Aí então Lava tudo Põe um colchonete aqui dentro Minhoca fugiu Aí Rumar um baldinho E lavar aqui Jogar uma água aqui Tá só bagunça Mas é isso aí Devagarzinho Devagarzinho A gente vai colocando O catamarã Pra ficar no ponto Que a gente quer Mano Meu amigo E aí Minhoca mais toca Aí ó Fugão Vim Caleca Aquele tipo A minha Se descaiaque Fia A minha A minha Saúde 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 É da mãe Porto Ar Sur Ar임 A minha Saúde A minha Saúde 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 Música Os mutum preto aí, no meio do mar, voltando Você tá de óculos, você não vê não Os mutum preto, que eles passaram em grandão Vai em cima? Deixa eu ver se tem mais, é No meio da gaia aí Galera Pessoal, agora, ó Sem carvão, nós vamos fazer uma fogueirinha na churrasqueira Aqui, assar aquela carne Refrigerantinho gelado Que eu vou falar uma coisa pra vocês As muriçoca, tão chupando a gente aqui Tá? Tá tenso? Tá fácil não? As muriçoca é tudo fêmea Tudo fêmea Ou Não sei se é o horário Ou se é porque fizemos a fogueira Ou se é porque eu taquei Treino na minha orelha aqui, ó Os mosquitos sumiu Sumiu de você também? Sumiu Sabe que é o horário, é nós que É o fogo, é tudo, né? É Lá, ligo lá vindo buscar os trens Meu poder é incrível O catamarã aí, ó Deixa ele, eu tava lá na beirada Você vê o jacaré do tamanho daquele primeiro Eu vou o outro lá Quero até um barbado O capricho é igual assim, né? Vamos voltar lá agorinha pra pescar lá Olha aí Olha aí Como é de ficar sozinho, né? É lá que nós vamos pra uma barraca já Pra nós dois Não, mas o jacaré não tá aqui assim, não tá aqui O cara é grandão Eu não sei se ele tava de olho no... Ele vem pertinho assim, não É porque se você pega o peixe e bate, ele vem É É, você não viu aquele vídeo Que o cara vem puxando um pintado E ele vem correndo assim até no pé do cara Vamos lá, eu vou montar nele e vocês filmam Eu penso que o peixe tá dando bobeia Mandou lá assim Querido, vai atrás Vocês não querem esperar assar não, pra vocês irem lá? Vamos não, vamos resenhar aqui um pouquinho Vai deixar pra assar isso aqui Cadê um garfo? A gente já pode cortar a carne aqui, ó A sua faca tá aqui, garfo Achou ela a sua faca? Não, canivete Ali o treino que você pode adaptar É igual tem na sua carreta, tipo a mesa, né? Eu que vou adaptando Não, eu falo igual você tem lá no negócio Eu sei Lumia lá pra nós ver Da onde eu te falo? Ah, ah Cata-marando Pelo menos o coração Então vamos aqui Quem vai cortar aqui uma carninha pra nós E nós não trouxemos tábua, hein? Usa uma caixa dessa de isopor aí pra ser a tábua É, às 12h09, hein? Lá na canoa tinha as tábuas, né? Que trouxe pra queimar Ah, cadê o toquinho, meu bebê? Tem um lá, ó Pega ele e põe em cima dessa caixa aí, ó Aí você corta e joga na caixa Deixar a barriga aqui logo que na hora que o Marcel chegar Já tá Jafão Pega o prato ali, por favor Joga pra cima da tampa Não, tá sujo, cheio de areia E tem tábua, prata, aonde? É, nessa cola Bate nos copos Ah, meu, tô com as mãos tô cheia Mas eu só quero saber de pê Não sei se tá tão quente mesmo Tá não Tá não Tábua, tábua Cortadinho já É Sanzão, hein? Sanzão Pra buscar outro bambu lá Olha lá o tanto lá, mano Lá, ó Ah, na palha ali já tem Não, tá, tem no chão lá Nós pensou Se os meninos sujaram pra não aparecer Nós vamos pôr fogo nessa Nessa cabana pra ele achar nós Pra ele achar nós, tadinho Né, ficou com medo de você ter saído sem lanterna Ajuda lá já Pro japa só come Ele só pensa nele Ah, meu Deus do céu Que jeito, moço Aí, a bicha tá empanada Aí, ó A bicha é doida Caveira, moço Maranhinha é boa que linda, ó Tá rascando Vai vir, não é cagar Aí, vai rasgar mesmo Olha lá Na minha bolsinha Na bolsinha, na bolsinha Aí, galera Só preto, tá mais pra lá Preto? Pega o sonho Aqui é que eu põe nas costas aí, ó Tem vida melhor, mas não presta não Tem vida melhor, mas não presta não Tem vida mais barata Tem coisa melhor que isso aqui não, moço Tem vida mais cara, mas não presta não Tem dinheiro no mundo que paga isso aqui não Aí, galera Passar a noite aqui hoje Dentro do catamarã Olha aí Aí Na beira Do rio Cadê minha terno amarela? Aqui Fogueira ali Pra espantar a onça Tranqueiro Nós colocamos aqui O outro caiaco De japa Tá aqui Aí Catamarã Tá aí Dentro da água, hein Na rasura, né Porque nós também Uma beixa Olha o riozão aí Pessoal A ideia do catamarã Não é pra época de chuva Porém Hoje eu queria estrear essa barraca menor aqui Ver como é que ficou Tudinho Aí só que tá armando chuva Aí tivemos que improvisar uma lona Olha o jeito que ficou aqui Aí Amanhã cedo eu vou mostrar Pra vocês Como é que ficou aqui Estamos dentro da água Tá descendo muita sujeira Será que o rio não tá subindo não, japa? Tá descendo muita sujeira, viu Tá 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 parecendo que choveu na cabeceira Lá, sabe Olha lá Galera, não sei se vocês conseguem ver Os olhos brilhando lá Lá Isso aí é jacaré Olha só o breu Se vocês verem lá Lá atrás Dá pra ver Uma luzinha acesa Lá é o catamarã Onde eu vou dormir hoje Olha aí Testando Tem que testar Que eu vou descer com a família depois Tem que ver como é que é ele Pra dormir no catamarã Então é isso aí Agora vai passar em cima dele Tá em cima dele a linha Não Pegou? Pegou Traz O japa pegou Aí o japa pegou Ai que legal Traz ele japa Traz ele Rapaz Pegou o bicho Galera Esse é grande Galera Traz ele Vem devagarzinho japa Cansando ele Eu vou pegar ele Tem outro ali na frente Não Eu vou pegar ele Isso Vem devagarzinho Brigando com ele Viu aí galera O japa passou a linha Por cima dele Japa Eu vou pegar ele Depois disso Que eu só pego peixe Olha o que eu peguei Aí galera Mostra lá Tá Olha lá Eu acabei de pegar Também Japa Pegador de jacaré Pegou nas costas Hein japa Eu falei que eu Que ia jogar na cara dele Pegava Olha os outros Vindo japa Outro vindo ali Tem outro vindo ali Tem mais outro Olha lá A varinha Cheguei a varinha Canta Peguei uma encrenca Aqui Um Oligator Japa Segura a lanterna Aqui Eu vou pegar ele Tem que ir lá Vou puxar Vamos ver Não Mas dentro d'água É melhor ali Que ele vai tentar Eu vou segurar na cabeça dele É Você tem que firmar Na cabeça dele Peraí Deixa eu só Aberar ele lá Deixa eu ver Qual vai ser a reação dele Tem que puxar mais Ele tá afundando Peraí Peraí Ele vai vir Cabeça pra cá Peraí Então Deixa ele acalmar aí Deixa ele acalmar Peraí 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 Cuidado Porque ele virou a cara Ele tá brabo Pode ir puxando Tem que soltar o anzol Fundou Recolhe a linha Aí Não segura não Ele abre o anzol Deixa eu segurar a linha Ele firma Ele tem que vir pra rasura Que eu tenho que ver Deixa ele quieto Isso Fica aí Bebê Aí Um dólar assim Peguei Peguei O céu O céu não liga a lanterna não O céu não liga a lanterna não Liga Peraí Aí A cara do bicho Aí O céu catou ele na mão Peguei ele no anzol Aí galera Tendo catamarã Primeira noite Primeira noite Turmindo literalmente Dentro Na nova barraca No vestido Tem umas coisas Que eu preciso mudar Aí Ainda né Tendo catarã E aí galera Pensando na noite turbulenta Muito vento, chuva Mas aí ó É, foi um treino né Um teste Eu vi que A fazia descida, essa época de chuva Mas a família não vai dar certo não É bom eu poupar A mulher um pouco de sofrimento Desmontar esse trem, arrumar essa bagunça E atravessar Para começar a ir né Voltando para casa galera Depois de uma noite sofrida Como eu falei, choveu Mas não morreu dentro não Mas foi Pânico, foi canseiro E eu precisava fazer essa descida aqui Para experimentar Primeiro alguém Dormir 100% no catamarã Eu quero ir com a esposa Uma criança de 3 anos E um menino de 12 Fazer uma descida de 3 dias Do catamarã Então assim Para a época de chuva Não dá certo Não dá A bagunça aí Aí tem um parceiro ali Olha aqui E aí Tchau.